UUUUUUUUUU E aí meu câmera? Tão aonde hoje? Tão aonde hoje? Nós estamos numa festa, meu Aonde? Eu acho que estamos numa festa 13 Maio? É, Lajada Bonita É isso. 13 Maio, Formatura Agronomia Ai, que gato! Bastidores! Ai, que gato! Meu Deus! Música Pois tem todas as coisas que me provocam Pois tem todas as coisas que me provocam Estou escapando Estou escapando Fila da mãe Por que tanta violência? Estou escapando Fila da mãe 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 O que é isso? 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 O que é isso?